Beleza, o Boruto, encapetado, foi lá e furou o Hinegan. Ahem, easy! Olha como se resolve, Sasuke. Easy! Aprendeu? Era isso que o Kakashi fazia. Você não aprendeu, não? O Mitsuki, quando encontrou o Boruto, pela primeira vez... Nossa senhora! É o meu sol! Quando o Shikadai não está em casa... Olha o que eu achei no fundo do armário, Shikamaru. Ainda serve... Que isso? Tá querendo ter outra Shikadai? Que isso? Acho bom o Boruto começar a abrir o olho. Mano, será que esse será o motivo daquela guerra do timeskip que a gente viu no primeiro episódio? Não, não, não. O Taku tá fazendo muita teoria. Acho que eu que vou assumir o canal, The Nerd. Se meu corpo for totalmente tomado pelo Momoshiki, eu vou deixar de ser eu mesmo. E isso me assusta. Não se preocupe, Boruto. Caso isso aconteça, eu mato você. Tô bem, mas calma agora. Obrigado pela moral, Sasuke. Nossa, melhorou muito o meu dia. Muito obrigado. E agora, você é o que sem a sua biju? O sétimo Hokage, herói de Konoha, discípulo do Jiraiya, usuário do modo sábio perfeito, filho do quarto Hokage, reencarnação de Ashura. Quer que eu continue? Mulheres quando estão bêbadas. Nossa amiga, deixa eu te dar um beijinho. Homens quando estão bêbados. Cinco minutos sem perder a amizade. Vem tranquilo, vem tranquilo. E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Boruto. Reza lenda que quem deixa o like nesse vídeo tá profetizando que a Himawari vai virar Hokage. Tô certo. Ah, não esquece de se inscrever. Sua inscrição é muito importante pra você continuar recebendo os próximos vídeos aqui do canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Sem mais delongas, bora pro vídeo. O renascimento do Kurama. Não faça isso, não me dê esperanças. Ei, nerd. Ô, Peter, por favor, não faz isso não. Para com isso. Eu brincando de lutinha com o meu irmão e sem querer eu dou um tapa ligeiramente forte. Meu irmão retribuindo o tapa. Nossa senhora. Eu vou contar pra mãe seu cabeçudo. 2002. Beleza, primeira vez que a Kurama apareceu. 2013. Cê é louco, Naruto finalmente virou amigo da Kurama. 2021. A vida é triste. As histórias de anime são tristes. Hehe, eu sou a filha preferida do papai. Eu sou o filho preferido do Naruto. Não, não. Eu sou o filho preferido do papai. Amadores. Amadores. Ora, ora. Aí não tem nem discussão, clã. A Himawari tá ali, mas infelizmente o filho favorito do Naruto é ele. Não tem como. Sarada e Boruto juntos. O Mitsuki. Aham. Muito interessante. Naruto sendo o Naruto. Sasuke, você esqueceu seu celular aqui em casa. Eu vou mandar foto. Olha aí. Me responde. Como que ele vai responder se tu tá com o celular dele? Como fazer uma sarrada? Jeito errado. Não é essa sarrada. É essa sarrada. Que isso, clã? Que isso? Eu morri? Não, não morreu. Então por que eu estou vendo um anjo? Ah, bobinho. Ora, ora. Ela está vendo a encarnação da deusa divina Himawari. Deusa Himawari. Olá, Sukuna de Jujutsu Kaisen. Olá, Momoshiki de Boruto. Dormiu? Se ferrou. Dormiu? Vapo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu toda vez que eu vejo uma edit da Kurama com o Naruto. Se é louco, mano. Já cai logo um cisquinho no olho. Um cisquinho do tamanho do tijolo. Não. História baseada em fatos reais. Eu quero parar de ser corno. Eu vou... Eu vou... Eu vou desinstalar o Free Fire. Mãe, está doendo. Onde dói, meu querido? Bem aqui. E quem fez isso, meu filho? O Kishimoto. Está doendo, mamãe. E os remédios não estão fazendo efeito. Pessoal, estou alugando minha moto. Quanto é uma hora? 60 minutos. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Quanto é a hora de ir para andar com a moto, mano. Não, velho. Não, velho. Sonhe comigo. Vou sonhar comigo que é melhor. Eu, hein. É a primeira pessoa que eu conheço que gosta de pesadelo. Eu caí. Mas caí atirando. Soldado promovido, soldado. Então você é o Kachinkoji? Você me lembra alguém. Jiraya estava certo. Ela tem 106. Que isso, mano? O que é isso? Coisas que eu gosto no Inojin. Número 1. A mãe dele. Cê é louco. Não tem como não gostar, né, clã? Cê é louco, mano. Cê é louco. Você tem três desejos. Eu quero um mundo sem idiotas. Beleza. Só isso? Caraca. Cadê o Moruto, clã? Não acredito. Promete que não vai chorar? Prometo. Eu morri e não vou mais voltar. Como assim, Kurama? Ah, não fala isso pra mim, não. Ah, tá de zoeira, né? Não, 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 não. Como é? Como eu vejo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu vou salvar todos com o meu Rasengan. Ora, ora. Nosso Rasengan. Passa um fusca azul. Minha última visão. Pessoa falando. Eu não gosto da Sakura e da Hinata. Elas são inúteis. Eu. Escuta aqui, queridinha. Caraca, que pose é essa, mano? Não ouse falar da Sakura, ok? Ei, Sasuke, como você quebrou o cano? Que cano, mano? Esse cano. Gostei desse cara. Gostei desse chique, hein? Vamos ser grandes amigos. O desafio dos comentários de hoje é esse. Desafio a decifrar a frase que tem por trás dessa imagem. Não é tão difícil. Mas também não é nada fácil, mano. Bora, comenta aí embaixo. O Gamakishi pensando nas horas extras que vai ter que fazer agora. Que a Kurama foi embora. Agora aquele falso do Naruto perdeu a Kurama. Com certeza ele vai vir atrás de mim. Terminamos. Ok, beleza. Tudo bem. Tenha uma boa vida, Naruto. Não fala isso pra mim. Por favor, não. Kurama. Ok, corta. Bom trabalho, senhora Kushina. Ah, então foi assim que eles fizeram aquelas caudas atrás do Naruto no modo Barion? Não, entendo, era Kushina esse tempo todo. Em uma coisa vocês têm que concordar comigo. O Boruto fica muito mais bonito quando tá encapetado. Com fatos, não tem discussão. Eles conversando pela última vez. Caraca, mano. Foi muito top. Eu assistindo. Não, cara. Isso é muito lindo. Mas não. Shikamaru falando. A Temari é insuportável. A Temari. Nada que um socão na boca não resolva. Temari 2021. Só um bem dado é o suficiente. Opa. Parece que agora temos uma ótima adaptação da Netflix. Sem Sharingan, sem Kurama, sem Rinnegan. Então eu sou a esperança que resta para a humanidade agora? Agora a Sakura finalmente os alcançou? Ou ela os superou? Não sei. Isso eu vou deixar com vocês. Naruto no modo Barion? Peraí, o que é isso que eu tô vendo aqui? Deixa eu colocar o óculos pra enxergar melhor. Ah, tá. É só o meu saquinho de pancadas. Pancadas. Cara, eu estou apaixonado pelo modo Wolverine do Naruto. Ah, não, mano. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quem é o Jiraiya em Boruto? Quem eu achava que era? Mano, eu realmente achei que era o Jiraiya mesmo na primeira vez que eu vi, véi. Quem vocês acham que é a melhor Kunoichi de Boruto? Não é, clã. Não é. Quem realmente é? Agora sim, hein? Essa sim é a melhor Kunoichi. O Naruto não ama a Hinata. Ele se casou com ela por pena. Deveria ter terminado com a Sakura. Naruto antes de morrer. Mas é triste não poder ter dado um adeus a Himawari e a Hinata. Se você exagerar, acabará se juntando a mim em breve. O Naruto imediatamente... Volta, Kurama! Volta! Mano, vem! Kurama! É um jutsu clone das sombras. Ele caiu nesse jutsu? Ora, ora. Não esperava nada menos que de um aprendiz do Nanandaime. Não esperava nada menos que de um aprendiz do Nanandaime. Não esperava nada menos que de um aprendiz do Nanandaime. Não esperava nada menos que de um aprendiz do Nanandaime. Não esperava nada menos que de um aprendiz do Nanandaime. Não esperava nada menos que de um aprendiz do Nanandaime. Não esperava nada menos que de um aprendiz do Nanandaime. Não esperava nada menos que de um aprendiz do Nanandaime. Não esperava nada menos que de um aprendiz do Nanandaime. Não esperava nada menos que de um aprendiz do Nanandaime. Não esperava nada menos que de um aprendiz do Nanandaime. Não esperava nada menos que de um aprendiz do Nanandaime. Não esperava nada menos que de um aprendiz do Nanandaime. Tchau, tchau.